Hoje eu vou fazer uma moqueca com pirão e um arroz. O gosto de cozinhar vem desde pequeno, que minha mãe sempre influenciou, né? A gente fazia, eu fazia, pra aprender, pra não ficar ansioso em casa. E desde então eu vim aprendendo mais coisas, mais coisas, e hoje eu continuo fazendo, tentando fazer uns pratos diferentes. Eu já fiz algumas vezes, né? Só que eu já fiz com outros peixes, né? Aí a última vez que eu fiz, eu fiz com pintado e dessa vez eu vou fazer com pintado, porque foi o peixe que eu mais gostei de fazer até hoje. E assim ficou pronto. E eu fico muito grato de até poder contribuir um pouquinho com essa forma de fazer. A gente sempre tenta chegar num objetivo, né? Que a gente tá numa competição, mas também competir e mostrar algo legal e algo diferente, e algo doméstico que as pessoas podem fazer, pra mim, já é o suficiente. Ganhar é o plus. O legal é estar aqui, estar participando e mostrando uma forma diferente de fazer.